Eu já estou aqui na minha cozinha porque eu tenho uma dica super importante pra você que tem o intestino preso. Olha o que nós vamos usar de ingredientes. Uma fatia de mamão, duas colheres de aveia em flocos, uma colherinha de chia, a semente do mamão e água. E vamos começando então. A água, vamos colocar mamão. Você não pode bater a semente do mamão, viu? De jeito nenhum. Todos os ingredientes aqui eu vou fechar e vamos triturar então tudo isso. Está prontinho. É rápido. Daí você vai colocar em um copo. Pode usar aquele d'água. Qual o horário que você vai tomar isso aqui? De manhã, em jejum. A semente do mamão é isso aqui. Toma tudo. A semente do mamão não pode ser mastigada, ok? Eu tenho certeza que o seu intestino vai funcionar maravilhosamente bem. Siga essa dica e faça todos os dias, ok? No nosso canal no YouTube, sempre temos dicas importantes. Sigam então nosso link e também, dê o seu joinha. Não deixe de dar o seu joinha. Inscrevam-se no nosso canal. E aqui você ficará sabendo de muitas dicas importantes para a sua saúde. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho